E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês esta webcam HD com microfone Eu vou começar retirando a película de proteção da lente, instalando ela no meu computador Depois eu volto com o vídeo demonstrando o vídeo e áudio dela, tá? Vou estar fazendo a instalação aqui agora Ela é bem simples de fazer a instalação Ela vem com esse suporte aqui Emborrachado Para garantir a melhor fixação, tá? O cabo dela, as conexões são USB e P2 para o microfone Vou estar desenrolando o fio aqui e instalando ela no computador Aqui foi Vou fazer o último mais para cá Voltando aqui agora com ela instalada, tá? Ela fica apoiada na parte superior da tela E vai conectada no USB e também na entrada P2 Eu vou estar ligando o computador agora e fazendo o teste de vídeo dela E já trago o resultado para vocês Voltando agora com o áudio e vídeo sendo gravados pela webcam Está sendo gravado em HD, ou seja, 1280x720 de resolução, numa taxa de 30 quadros por segundo Caso queira garantir uma melhor qualidade de áudio, recomendamos o uso de um microfone condensador externo Ou até mesmo um fone de ouvidos com microfone Na descrição do vídeo vai estar o link da webcam e também dos microfones disponíveis no nosso site Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal Até o próximo vídeo, valeu!